A Black Friday está chegando. Nosso comércio varejista está otimista. Nosso convidado já está conectado conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS o presidente Silvio Lojas, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, presidente Paulo Cruz. Bem-vindo, presidente. Bom dia, Alexandre. Prazer em falar contigo e com seus telespectadores. Presidente, essa semana que se inicia agora tem o Black Friday. Qual é a sua expectativa da Black Friday para o comércio da nossa capital, presidente? É muito boa. O comerciante, de uma maneira geral, preparou-se, fez compras de maiores volumes de mercadoria e de alguns artigos, preparando-se para comprar a indústria a um preço melhor, para que pudesse fazer promoções com desconto maior. E, por isso, o comerciante está otimista. Nós sentimos, desde o início, ou final de outubro, uma reação no mercado, uma retomada, inclusive no centro de Porto Alegre, que vinha tendo uma venda não tão satisfatória. E nós estamos otimistas. Há algumas pessoas também, aquelas que economizaram para comprar produtos da Black Friday com descontos. E também nós estamos numa retomada de eventos, uma retomada de festas de final de ano, festas das empresas, isso tudo está acontecendo. Isso faz com que as pessoas queiram comprar roupas, vestir-se, estão cansadas de ficar em casa, de não participar de festa, de evento. E com todos os protocolos, com os cuidados, todos querem fazer isso. Inclusive, a máscara se tornou um produto essencial na roupa das pessoas, no vestuário das pessoas. E está havendo esse consumo. Nós estamos sentindo. Por isso, nós estamos extremamente otimistas, Alexandre. e esperamos que nós vamos ter um Black Friday muito bom e um Natal excelente. Presidente, os produtos eletroeletrônicos vão ser destaque na Black Friday? Sem dúvida. É por isso que eu falei inicialmente. As compras são maiores. A indústria faz promoção a partir de um determinado número de produtos. As empresas fizeram isso e vão disponibilizar ao consumidor. Mas, além disso, é uma oportunidade, Alexandre, incrível para o consumidor regachar, pesquisar, procurar. O comércio quer vender e o consumidor quer comprar. Então, é só questão de negociação e fazer o seu acerto e adquirir os seus produtos. Ontem estive no centro, aliás, sexta-feira que passou, estive no centro da cidade. Mas, na verdade, o que tem de camelô, presidente, e tudo com maquininha para pagar com débito ou crédito, as coisas. É uma coisa impressionante, presidente. Como é que vai ser essa concorrência com os camelôs? Não, isso... Nos próximos dias deverão ter ações que vão adquirir esses camelôs. Não tem como ter os camelôs obstruindo passagem do transeúntes. Muitas pessoas não querem vir ao centro do casamento. Então, é importante que a gente saiba que vai ter uma ação da Brigada Militar, junto com a Polícia, a Guarda Civil e a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento. Estava até falando esses dias com o André Arroncato, presidente do Sindiótica, né? A quantidade de óculos que se vende no centro da cidade, inclusive óculos escuros com lentes, que fazem mal à saúde do consumidor, presidente. As pessoas não entendem isso, presidente, e continuam comprando essas quinquilharia. Mas que barba, verdade. É, lamentavelmente as pessoas seguiam pelo preço. E nem sempre o preço é a melhor coisa, né? Além de obstruir empregos, às vezes, dos seus familiares, né? É verdade. Camilou que não dá emprego para ninguém. Ao contrário, esse dinheiro vai para fora, dinheiro do crime, né? Não é alguém que está ali trabalhando. Talvez ele não tenha um emprego e está fazendo isso. Mas as pessoas que compram, elas deixam... Não tem impostos arrecadados ali. E isso privilegia toda a sociedade, né, Alexandre? Verdade, verdade. Presidente, algum lojista que vai participar do Black Friday com alguma oferta inusitada que o senhor não tenha visto ainda? Tem alguma novidade esse ano? Olha, Alexandre, nós essa semana começamos de uma maneira tímida. Porque, na verdade, a data do Black Friday é dia 28. E semana que vem, as promoções aparecerão. O comerciante, ele precisa ter estratégias. E ele tem estratégias. E por isso ele não as divulga antes. Então, nós veremos coisas diferentes, realmente. Bem como tu falava. Mas essas estratégias estão sendo montadas para que seja divulgada semana que vem. Presidente, o senhor está bem otimista com o final de ano. O senhor tem apoiado as campanhas de vacinação, não é isso, presidente? Com certeza. Nós sempre, desde o início, nós apoiamos. Tivemos uma campanha promovida nacionalmente. Nós entendemos que a vacinação não há problema nenhum. Eu sou vacinado, me vacinei, tive Covid. Estou duplamente vacinado, Alexandre. Duplamente, duplamente. Entendo que muitas pessoas morreram, mas há muita discórdia. Se nós formos olhar a estatística de pessoas que morreram nos últimos anos, elas se equivalem. Então, não é só falar da pandemia. Realmente, tem que ter cuidado. Tem outras pessoas que são mais susceptíveis que as outras. É verdade. Há que ter cuidado. Eu perdi amigos na pandemia, caros, mas eu vejo que a vida precisa voltar ao normal com todos os cuidados. Perfeitamente. Presidente Paulo Cruz, lhe agradecer muito a participação conosco, já alertando os nossos consumidores para a Black Friday. Eu adoro promoção de comércio. Acho o negócio muito legal. As pessoas tomam nota, procuram preço. É muito legal isso. Eu fico muito contente que o CidLoges tenha apoiado os lojistas para criarem suas estratégias, estarem atentos a esse movimento. É um movimento mundial, a Black Friday. É um movimento que começou nos Estados Unidos e tomou o mundo isso. É, alguns criticam, né, Alexandre, que nós copiamos. Não, o comércio, ele vive de datas. Ele precisa de datas. Nós precisamos. Muito difíceis. O comércio tem que ter estratégias, tem que ter um trabalho diferenciado, tem que ter propósitos, tem que ter engajamento dos seus colaboradores. Ele tem um trabalho que vem se acentuando e que vai mudar a forma de fazer comércio. Nós temos o físico, nós temos o digital. As pessoas têm que entender. E quem faz comércio precisa necessariamente entender. E o CidLoges é um editor disso, de que precisa mudar. Nós precisamos estar de maneira mais coletiva. Nós precisamos entender que hoje precisamos ter parcerias, comunicação. Uma loja pequena pode comunicar com outra pequena e essas pequenas podem se tornar grandes na forma de ter produtos. E isso é uma facilidade muito grande que nós fomentamos. E por isso, eu sou entusiasta como presidente do CidLoges, porque eu sei, eu sou lojista. E eu sou o presidente do CidLoges, eu não sou o dono do CidLoges. O trabalho que aqui é feito em prol dos lojistas, me faz ter a certeza de que quem vier ao CidLoges, se associar ao CidLoges, participar das nossas promoções, dos nossos cursos, das nossas qualificações e dos nossos eventos, certamente vai fazer um varejo melhor e ter mais sucesso e resultado do seu varejo. Perfeitamente. Vou confidenciar para o nosso telespectador. Minha empresa é associada ao CidLoges. Presidente Paulo Cruz, uma alegria tê-lo conosco. Uma boa e abençoada semana, presidente. Um abraço bem carinhoso. Muito obrigado. Um abraço sempre. É muito bom estar contigo, Alexandre. O prazer é nosso.